A pessoa esqueceu completamente de chamar vocês hoje Porque acordei, o marido já chegando, tendo jogo E aí conversa no Instagram e fala isso e fala daquilo Na verdade no Whatsapp E a Marcinha esqueceu de chamar o pessoal Então gente, só um minutinho que a gente agora vai fazer oficializar Pera aí, só um minuto Oi gente, tudo bem? Bom, agora sim, ó, já tá de noite Eu tô fazendo um desafio lá no grupo Tá, vai ser 27 dias sem pão, sem pão, tá? Sem açúcar, sem refrigerante Deixa eu ver aqui direitinho pra falar pra vocês Ó, sem pão, sem açúcar Adoçante sim, sem açúcar mesmo Porque tem gente ainda que usa até açúcar aqui Sem refrigerante e beber água Dois litros de água por dia Por dia, tá? E olha minha janta, vai começar amanhã Ó, minha janta aqui, ó, minha crepioquinha Tá muito top Vou comer crepioca de queijo Vai começar amanhã esse desafio Eu já tô nele, né, já há algum tempo Porque eu não bebo refrigerante Eu não como açúcar Eu não tomo, como, tomo, sei lá Eu não uso açúcar Pão também, não Beber água, eu dei uma leve vacilada E refrigerante já não veio quase 3 anos Então tô de boa Agora aqui, eu vou focar pra minha jantar Porque daqui a pouco, 8 horas eu tenho que ficar, ó Sem poder comer mais nada Beijo Olá, minha gente Bom dia, boa terça-feira Ó Marcinha tá indo para o... Para o dentista é bom Tô indo para o ginecologista fazer alguns exames Fatina, tá bom? E mais tarde eu chamo vocês de novo Então, gente, a pessoa chegou Lá de Copacabana, final de ginecologista Fazer exame de ultra Sonografia, mama, tudo direitinho E... Era homem Agonia Eu detesto ser atendido por homem Dessa situação, né? Tipo, não rola Mas fazer o que, né? Já foi Aí Marcinha chegou Agora, gente, eu tô de jejum desde 8 horas da noite Que foi, filhote? Olha que coisa maravilhosa de mãe, gente Cadê ela? É... Gente, eu tô desde 8 da noite de ontem Sem comer nada Eu tô 17 horas sem comer De jejum Tinha que fazer o jejum de 12 horas Então eu fiz ontem 8 horas, velho Então uma hora agora Ainda vou preparar minha comida Até que fique pronta Quase 18, 19 horas Vamos lá Vou fazer alguma coisa pra eu comer Oi, gente Marcinha ainda não molhou, tá? Tô assim já pronta Mas não molhei Porque eu não saí da cozinha hoje, gente Olha aqui, ó Olha que Marcinha fez, gente Meu creme Te amo E tô fazendo Lasanha Cremioca pra começar a fazer minha lasanha Sim, gente Já tô... Já fiz, ó Já cozinhei batata doce Já cozinhei inhame Já cozinhei Pouco e flor Já fiz hoje um monte de coisa Porque essa semana A gente entrou no desafio Tô fazendo um desafio Fazer uma atividade Eu tô fazendo todos os dias E, gente Isso é muito legal, né? Porque dá uma... Um gás pra todo mundo aí Tem a galera toda Tá fazendo São 27 dias Bora que bora Que o negócio vai ficar Show de bola Então eu tô aqui Acabando de fazer minhas comidinhas Minhas coisinhas E vou malhar Tá? Pra vocês saberem Eu já comecei a malhar Tô malhando... Ai, parei aqui Tô malhando ali um aplicativo Que eu botei gente muito bom Junto com o Carol Barba Né? Ainda vou pular corda E é isso, gente Sopinha já tá lá Que eu aqueci Mas acabou que eu tive que vir malhar, né? Não dá pra ficar sem malhar Então é isso Gente, olha como é que eu tô Seis minutinhos Só? Só seis minutos, gente É uma parada que se eu quisesse Eu podia parar Porque é diária Né? Todo dia tem um exercício E tipo assim É muito fácil, cara Pelo que eu fazia As coisas que eu tava fazendo Isso daqui é pinto E assim Eu transpiro demais E é todos os dias É tipo um hit Assim, coisa bem Sabe? Você não precisa ficar muito tempo Você transpira E emagrece Ó que legal Agora eu vou fazer o outro São dois São glú... É bumbum e abdômen Né? Glúteo e abdômen E agora eu vou fazer o hit ali Que é dar uma copulada Um bom negócio assim Entendeu? Então, gente Eu tive que parar de malhar Pra me comer Porque senão não vai dar tempo Deu entrar no meu jejum Olha que bonita a sopa, gente Olha isso Eu botei uma linguiça Fritei uma linguiça Aqui no óleo de coco A linguiça tá quente, Marcia A sopa também Nossa, a sopa tá boa demais, gente Hum... Vocês não estão entendendo Hum... Meu Deus do céu Ô, beleza Um bom fabricante Pode comer gordura boa, né? Meu Deus do céu Então é isso, gente Eu vou jantar e vou... Depois... Não sei se vou fazer o hit hoje Porque, na verdade, o que eu tinha que fazer Eu já fiz É... Eu tenho medo de dar refluxo, sabe? Que eu ultimamente estou assim Então, tipo, prefiro malhar Fazer tudo depois de comer Tipo, na verdade Queria ter tomado meu banho Queria ter tomado meu banho Mas não deu tempo Tá bom Eu não vou comer mais nada, gente Ai... É, eu não vou Não vou Não vou comer mais nada A gente tá aqui, ó Focado no negócio Então, daqui Acabou Tá? Aí eu vou tomar meu banho Vou ver minha série Gente, boa tarde Já é boa tarde, né? Nossa quarta-feira Botei essa criaturinha pra malhar E a gente vai malhar, gente Vou fazer aquele coisa Com o meu grama É... Cara, bora Bora que bora O quê? Ó A barriga da criatura Olha o desastre Eu torcei, gente Ui Minhas pernas chegam à tabamba Vambora? Quer um corpinho legal? Tem que malhar, meu amor Não tem de graça, não Ai, gente Acabei Olha o estado Não sei se vocês vão conseguir ver O estado da pessoa Tô totalmente molhada Olha isso Dá pra ver? Dá Tô Gente, dois mil pulos Que eu dei Fora acho que eu já tinha andado durante Olha que gata De cabelo novo Que a mamãe cortou Tá linda É... Eu vou... Tomar meu banho Porque a gente vai pra sala É só eu e ela Então, vou correr logo E tchau, né, gente Depois eu volto Oi, gente Marcinha já chegou Tô cansada Porque parece que na mala é distante, né Olha aqui, ó A minha jantinha Já tá no final, gente Porque eu cheguei com muita fome Porque a pessoa não comeu Gente, um bolo lá Sim, um bolo lá O bolo era bom demais É muito bom Muito bom, muito bom Que a cunhada da Lu faz E ela arrasa no bolo Marcinha, tu comeu? Não, Marcinha, tu não comeu Não comi, gente Eu comi um inhame Quando eu saí daqui Quebrei meu jejum Com inhame Era seis horas Seis e pou... Ia dar seis... Não, já era seis e dez Sei lá Era seis e pouquinho Mesmo no comecinho de seis horas Na hora que eu quebrei meu jejum E agora tô jantando Não comi o bolo Não comi nada Tô aqui, ó Jantando minha lasanha Pronto, acabou Vou finalizar aqui Pra entrar de jejum Pra entrar de jejum Meia noite praticamente Aí eu não como mesmo Durante a tarde toda Então nem amanhã Então tá tranquilo Amanhã eu vou jejum Até sei lá que hora Beijo, fui! Oi, gente Bom dia Boa quinta-feira Hoje é o outro dia O outro dia Tô aqui, ó Tá quente Tô tomando minha aguinha com limão e gengibre Por esse mamão de dia Aqui no mercado Sonhados E é isso Eu só chamei vocês pra mostrar Tô tomando minha aguinha com limão Gosto de macete Siga e pouca da manhã Mas tô tomando só aguinha com limão E é isso, minha gente Mas tá, eu chamo Mas daqui a pouco tem que malhação Ô, gente Marcinha já acordou Já deu bom dia pra vocês São nove Vai dar dez horas É, vai dar dez horas Só três minutos pra dez horas Ó, já tô prontinha Pra malhar? Não, pra mim Ele não apanha a resumir o negócio Com a minha amiga Neuza E daí Quando eu voltar Aí eu vou malhar É por isso que eu já tô indo pronta Tipo, voltou, malhou Entendeu? Não tem? Aí eu vou só tirar a blusa Vou malhar de top E de... De bermuda Por isso que eu tô de blusa Que eu vou ali Rapidinho na penha Ai, gente Eu vou... Resolver esse negócio com a minha amiga E aí vamos malhar, né? Vamos malhar Porque o negócio não tá Brincadeira não O negócio aqui é sério Gente, minha boca tá toda ressecada O que merece? Ai, então é isso Eu vou fazer isso Vou lá Vou voltar pra malhar Não vou comer nada Eu tô de jejum Vou continuar de jejum Gente, eu já subi Já desci a escada Mais cedo Quando eu cheguei lá da rua E aí Agora Me deu uma loucura Tipo assim Não sei se a minha pressão caiu Se eu tive febre Porque eu tava sentindo muito frio Eu não conseguia ficar de olho aberto Foi um negócio muito estranho Muito estranho Muito estranho Eu acredito que tenha sido pressão Não sei Eu nunca tive problema com pressão Mas eu não sei, sabe? Me deu uma queda assim E eu já... Pô, eu dormi Eu já acordei às nove Não fui dormir tão tarde ontem E acordei nove Então assim Eu não podia estar E dormir à tarde, gente É porque eu tô doente Sério Mas caiu assim de uma... Eu tava muito mal Eu tava sentindo meu corpo estranho E quando eu pegava assim no sono Assim Eu sei que era um pouco... Pouco tempo que a galera falava E eu escutava E eu falava Mas era profundo, sabe? Nossa, muito estranho Aí levantei até E me falou Mas você tá quente Eu acho que eu tava com um pouco de febre Não sei Bom, sei que eu falei Ah, não vou nem... Não vou nem malhar Hoje eu tô me sentindo Hum Hum Olha o que que tem ali no chão Tem mel e tem esteira Tô malhando Agora parei só pra fazer o arrozinho pro marido Mas tô malhando Tô malhando Tô malhando Não aguento, gente Não aguento mais Olha, gente Que linda O marido se machucou, gente Eu tô preocupada O mundo dele tá todo ensanguentado Ele tá no hospital A médica tá lá costurando Ah, agora eu fiquei nervosa Não sei o que aconteceu Ele falou que não podia falar Que agonia Beleza É, vamos concentrar aqui Eu vou tomar meu... Gente, já malhei Malhei tudinho, tudinho Bonitinho Ai, gente Muito feliz Muito feliz Eu vou mostrar pra vocês aqui do YouTube É... Qual que é o aplicativo Que eu mostrei pra galera lá no Instagram Por isso que eu falo, gente Me segue no Instagram Marcia Jacobina79 Vocês não vão se arrepender, não É esse aplicativo aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Tá vendo aqui, ó Garota de blusinha verde E... E calça rosa É este Aí quando você abre É assim, ó Já fiz 97 minutos Cada dia, ó Tá vendo? Glúteos E... Abdômen Aí você clica aqui, ó Aí vem todos os exercícios Que você faz, ó Um, dois, três, quatro, cinco Eu tô no sexto dia hoje Já fiz, já completei Amanhã eu vou pro sétimo dia Isso é muito legal Deixa eu botar aqui pra vocês Ah, não vai entrar não Entrou, ó Tá vendo? Deixa eu clicar em cima Aqui em cima não... Ó Menininha faz junto com a gente É muito legal, gente É muito legal E é rápido Prático você ficar pingando Pingando, sério Pingando É muito doido É muito doido Tipo, você não imagina que Quando eu vi eu falei Hum, não vou nem respirar O quê? Muito, gente Muito, muito Isso é muito bom Muito bom Agora a Marcinha vai tomar banho E quando eu sair do banho Ai, gente Eu nem mostrei nada que eu almocei, né Hoje eu almocei Batata doce e couve-flor Eu mostrei isso no Instagram Eu... Na verdade eu nem mostrei No Instagram Eu mostrei pras meninas do grupo É... Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu mostrei, mostrei Então tem foto Eu mostrei lá no grupo Se bem que a gente fala pra caramba Deve tá lá longe Ai, gente, cada coisa que a galera posta de comida Aqui é o meu prato Meu prato foi esse hoje, ó Batata doce e couve-flor Foi meu almoço hoje Aí depois eu comi Isso aqui, ó Que não é doce É o iogurte zero com o amendoim Aquela que eu compro Aquela pasta de amendoim Que não tem doce nenhum Então eu faço aquela misturinha Tipo, dá uma enganada Que eu tô comendo um doce, entendeu? E é isso, meus irmãos, meus amigos Minhas florzinhas Vou tomar banho E eu vou jantar minha sopinha De abóbora Vou fritar no óleo de coco A linguiça pra jogar dentro Gente, ficou tudo de bom E é isso Então depois eu já chamo aqui Você já pediu Porque eu ainda tenho que editar esse vídeo hoje Ai, gente Vou mostrar pra vocês aqui a minha sopinha Olha que sopinha linda Eu botei uns pedacinhos de linguiça Que eu fritei no óleo de coco, tá? Nossa, tá tudo de maravilhoso isso Vou encerrar aqui Porque eu vou editar o vídeo agora Então Essa foi a minha meia semana Meia cagada Mas dá pra entender alguma coisa E amanhã eu começo um novo vídeo Um beijo Fiquem com Deus Bye Não esquece de um gostei Pra sua amiga De se inscrever no canal Se não for inscrita E se inscrever lá no Instagram MarciaJacobina79 Beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau